Gratação De nada Aquele dia Vamos lá a sério Temos de muita barra Para ficar com o arco É difícil Poder dormir Como a história Animal É difícil A partir Amém, simakia, Kamsa, Maulube, Pukwapa, Oniva! Amém! 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 Amém. 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 Não vai isso, a roça rotundra, lê lá e fahe, se mexe em abumabu, e se quão fã na mente, tcheg e tarimi, lê era tchisiane, serva roumangê. Anora lá e, kame turekize, manangue fahe, irrompia bichangô, caminha plase, izi bepano, nientim para raza, yafim angrabeko. Avanoli kele, alo tzcanleha, izim tezazaza tapadalanga no madame, manang tzimangena, kakalela, kofa mihile, lambas kine. Arumarumulangê, zengi tijireko, navirizikina, nazpe miwe, e kwa rosa hira ngayongarota vela, los pipasi lambe, baybay tonton. Arumangangu, anarumanganumigule na ZD9, kanevaratiye naroo, manangkara naroo kuyandena neanyo wei, hini kwa kilipo mbaranoza msak. Ano kwa chintontu honda mbaba nobongu na za tukatagwa, no achi azuma. Santara no, pambanitana ko, apalei ya o, anoyi ya o, le laifu mazbondi se, mangankwa famieti ki makurele tu anaro o, tshati, yeha! Ae, kili, tul, dole la, rafcian, asa ma, ga, pambanitana ko, yeha! Pazala, buin si fuini na reloba deba, shi mama zeza la reka. Música 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 Música